Nesse vídeo, vamos analisar o processo básico de operação deste tanque Abrams. Nesta sessão do motorista, ele opera as alavancas como se fossem manoplas de uma motocicleta com dois aceleradores. Também vamos ver como o sistema de proteção funciona, que foi emprestado do tanque Merkava. E, o mais importante, o processo básico de como o artilheiro opera as manoplas Cadillac para disparar o canhão. Levando em consideração que esse vídeo é uma correção de um vídeo recente sobre os tanques Abrams. O motorista normalmente entra por essa escotilha devido ao tamanho reduzido do tanque. O motorista tem um assento reclinável. Esse é o pedal de freio e, interessantemente, ele não tem direção. Ao contrário do tanque Leopard. Aqui está como funciona. O motorista gira o tanque movendo a alavanca como em uma motocicleta para movimentar o tanque. O motorista gira os aceleradores na direção dele. Diferentemente de uma motocicleta, os aceleradores não são independentes um do outro. Eles giram juntos. Para virar a esquerda, o motorista gira a alavanca para a esquerda, aumentando a velocidade nas esteiras do lado direito e, consequentemente, virando o tanque para a esquerda. Para virar o tanque para a direita, o motorista gira a alavanca para a direita, aumentando a velocidade nas esteiras do lado esquerdo, o que ajuda a virar o tanque para a direita. Vamos dar uma olhada nas diferentes versões para facilitar a compreensão. Este é o tanque M60A3 Paddan, construído nos anos 1970, que foi a principal razão para a criação da linha de tanques M1 Abrams. Este é o tanque M1A1 em serviço com o exército dos Estados Unidos em 1986. Temos o M1A2 e o M1A2C. Esse plano de desminagem pode ser adaptado a ambas as versões, o que foi uma das principais demandas na guerra urbana. Curiosamente, é semelhante aos tanques Lepard 2, já que ambos surgiram do mesmo programa conjunto de tanques de batalha principal. De qualquer forma, chega de lições de história. Vamos direto para a engenharia básica por trás disso. Vamos analisar este M1A2C Abrams com o Tusk. Tusk é a sigla de Kit de Sobrevivência Urbana de Tanques. Este tanque tem um comprimento de 9,83 metros. Uma largura de cerca de 3,66 metros. E uma altura de 2,95 metros. Tem um peso de combate de 61 toneladas, tornando-o um dos tanques mais pesados do mundo, logo atrás do MBT Arjan. Vamos compará-lo com uma pessoa para entender seu tamanho ainda melhor, em comparação com o tanque Lepard alemão e o T-90 russo. O T-90 russo foi projetado para ter um perfil mais baixo do que nossos tanques ocidentais, embora a um custo de cerca de 4 milhões de dólares. O Lepard foi construído ao custo de cerca de 7 milhões de dólares. E o primeiro lugar fica em nosso tanque americano, o Abrams, que custa de 8 a 10 milhões de dólares. O Abrams tem uma tripulação de 4 membros, um comandante, um artilheiro, um carregador e um motorista. Começando na frente, temos o canhão de 120 milímetros de alma lisa. Logo ao lado está a metralhadora Quaxal, no Abrams. Continuando, temos a montagem anti-sniper, ou antimatéria, que é principalmente usada pelo artilheiro em tanques de infantaria. Esta é a mira primária do artilheiro com a capa protetora. Vamos continuar para a parte de trás. Esta é a metralhadora .50, que pode ser operada remotamente pelo comandante. Continuando para o lado, temos o visor térmico independente do comandante. Vamos dar uma olhada no interior do tanque, onde encontraremos a estação de armas do comandante. O objeto que se destaca é a extensão da mira primária, que garante que o comandante e o artilheiro estejam na mesma página. Passando para o lado, temos a unidade de exibição do comandante, enquanto logo abaixo está o sistema de imagem. Isso é o sistema de controle do comandante, que rastreia o alvo com as vistas panorâmicas de 360 graus e funciona da mesma forma que a animação mostrada aqui. Usando as vistas panorâmicas, o comandante rastreia o alvo e envia os dados ao artilheiro para disparar o canhão. No lado está o Crow, ou, em sua forma completa, a estação de armas remotamente operada comum. Esta animação mostra que o comandante pode operar remotamente a metralhadora .50 de dentro do tanque. Vamos dar uma olhada na estação do artilheiro? Isso é chamado de Cadillac do artilheiro. Especificamente, as duas alavancas pretas são os controles. Um interruptor vermelho menor acima é o gatilho. Pressionando esse interruptor com ambas as travas desabilitadas, este canhão de 120 milímetros libera seu poder de fogo. Também vale notar que o artilheiro pode usar um conjunto de interruptores de um lado do Cadillac. Se ele estiver ferido, o grande interruptor, quando pressionado e mantido, permite que o artilheiro gire a torre, como mostrado na animação. Ele também pode elevar e baixar o tubo do canhão quando ambos os interruptores são pressionados e girados. Esse é o resultado quando visto de fora do tanque. Se o artilheiro soltar o interruptor, o canhão parará de se mover. Esta é a placa de alívio de pressão, programada para ejetar a cobertura como esta, quando um projétil a atinge. Isso é feito para direcionar a explosão para cima, longe do compartilhamento da tripulação. Vamos entrar no tanque e ver como isso funciona? É assim que ele abre a porta, colocando o joelho neste interruptor aqui e deslizando a porta do compartilhamento de munição. Ele pode carregar diferentes variantes, como o MPT, que é o projétil principal, embora não seja tão preciso quanto a série M829 de projéteis de perfuração de armadura estabilizados por alertas descartáveis. Apenas para comparação, este é o tamanho do projétil em relação a um ser humano médio. Quando disparado, o projétil atinge o alvo e explode, criando um jato de metal fundido hipersônico para destruir ou penetrar cerca de 600 milímetros de armadura homogênea laminada. Esse projeto de calor tem um alcance de 2.600 metros. Comparando com o projeto de perfuração de armadura estabilizado por alertas, este tem um alcance de 3.500 metros. Vamos analisar as principais diferenças entre os dois. O projétil de perfuração de armadura estabilizado por alertas descartáveis é projetado para um único propósito. Destruir tanques. Enquanto o projétil de calor não é tão eficaz contra tanques de batalha principais, mas é bom para veículos levemente blindados. Vamos ver o que acontece quando um projétil de perfuração de armadura estabilizado por alertas descartáveis deixa as conchas protetoras. Ele pode penetrar diretamente em veículos levemente blindados e atravessá-los. Em resumo, eles têm um problema logístico de transportar diferentes projéteis para diferentes alvos. Portanto, os americanos desenvolveram esse projétil multipropósito como solução. A estratégia é substituir todos os projéteis discutidos anteriormente por um único projétil. O artilheiro pode programar três tipos de munição com esse projétil multipropósito. 1. Detonação de alvo, ideal para veículos blindados e caminhões. 2. Modo de explosão no ar, normalmente usado para veículos de infantaria. E 3. Explosão de ponto com modo de atraso, ideal para tanques e veículos pesadamente blindados. Esse é o sistema de contramedidas do tanque Merkava, também chamado de sistema Tropi, que pode ser instalado no Abrams. O kit Tropi se estende pelo lado da torre, adicionando cerca de dois pés ou 600 milímetros aos lados, mas, curiosamente, ele não pode ser equipado com o kit Tusk 2. Ele é equipado com quatro radares e cobre todos os 360 graus ao redor do tanque, usando um processador e computadores a bordo para localizar e rastrear ameaças a caminho. Vamos ver como isso funciona. Primeiro, o radar número 1 detecta e classifica os alvos entrantes. Número 2, o sistema rastreia as ameaças, calcula os parâmetros de interceptação e transmite alertas para a tripulação. E 3, se a ameaça representar perigo, o sistema de contramedida se ativa para neutralizá-la longe da zona protegida. Isso geralmente protege apenas contra mísseis antitanque, mas é ineficaz contra projéteis de perfuração de armadura estabilizados por aletas descartáveis. Para contrariar esses projéteis de tanque, os americanos têm uma armadura de urânio empobrecido ultra-secreta. Supostamente, esta é a localização das placas de urânio empobrecido. Vamos dar uma olhada no que há dentro desta composição de urânio empobrecido? Esta é a camada externa de aço. A camada de metal é o urânio empobrecido, que é 1,6 vezes mais denso que o chumbo. Vamos passar para os lados. Estas são as telhas de armadura reativa explosiva N32, dispostas em mosaico. Mas os engenheiros americanos queriam outra camada de proteção, resultando nessas telhas curvas em cima das retangulares. Quando um projétil ou foguete entrante atinge as telhas curvas, ela perde velocidade e atinge as telhas de armadura reativa com menos energia cinética, fazendo-as explodir, ajudando a evitar que os projéteis penetrem no veículo e protejam a tripulação. O problema é que todas essas adições tornaram o tanque pesado e menos móvel. Então, a solução foi instalar o motor à turbina a gás, que é leve e potente, em vez de um motor a diesel. Este é o AGT 1500 Honeywell, que não só funciona com combustível de jato, mas tem um design multiuso, que pode ser alimentado com diesel, diesel marítimo ou gasolina. Portanto, realmente uma vantagem no campo de batalha. Essas turbinas funcionam quase como um avião a jato. A rotação no motor a jato gera muito calor devido à estrutura fechada, para evitar que o motor superaqueça duas unidades de resfriamento são adicionadas para sugar o ar quente das turbinas e reduzir a assinatura de calor o máximo possível. Toda essa potência é transmitida para esses pinhões e rodas motrizes, responsáveis por mover o tanque junto com as rodas das esteiras. Temos que destacar os prós e contras desse tanque. Ele tem um sistema aprimorado de controles de fogo que permite mirar de forma mais rápida e precisa. Esse tanque possui o melhor sistema de imagem térmica novo, que fornece capacidade de visão noturna aprimorada para o gerenciamento de batalhas. Ele também possui um motor potente que permite atingir velocidades de até 45 milhas por hora e viajar por terrenos acidentados. Possui proteção aprimorada chamada de sistema ativo de proteção tropi, que pode interceptar mísseis anti-tanque e foguetes entrantes, juntamente com a secreta armadura de urânio empobrecido. Possui poder de fogo aprimorado, já que o canhão de alma lisa de 120 milímetros pode disparar vários tipos de projéteis, incluindo o projétil multipropósito. Vamos também olhar para os contras ou desvantagens. Apesar da proteção avançada, o tanque ainda é vulnerável a certas armas de ataque superior, como o Lancer-Tron. E em alguns estudos foi relatado que o míssel anti-tanque Kornet também pode ser uma ameaça para os tanques Abrams. Além disso, ele custa cerca de 10 milhões de dólares apenas para o tanque, em comparação ao T-90 russo, que custa apenas 4,5 milhões de dólares. O Abrams é um veículo grande e pesado, o que pode dificultar o transporte e operação em certos ambientes, como áreas urbanas ou locais com estradas e pontes estreitas. E o último é o motor à turbina, que gera muito calor e é vulnerável à maioria dos mísseis de busca e destruição por infravermelho. Créditos a todos os nossos apoiadores, que nos ajudaram a corrigir os erros. Então fique atento, pois traremos o Challenger 2 e o sistema de controle de fogo por trás dele. Então, curta e inscreva-se para nos ajudar a produzir mais vídeos como esse. Grato!